Música Nacho Fernandes já é jogador do Atlético Mineiro. A informação foi confirmada por uma pessoa envolvida nas negociações. Está tudo assinado, inclusive afirma a fonte, garantindo que o martelo foi batido em 6 milhões de dólares ou 32,1 milhões de reais líquidos para o River Plate. Todos os impostos e taxas ficarão sob responsabilidade do Atlético, aumentando o valor da operação para algo na casa dos 8 milhões de dólares ou 42,9 milhões de reais. Em compensação, o Galo ficará com 100% dos direitos econômicos de uma das principais estrelas do time de Marcelo Galhardo. Nacho assinará um contrato de três temporadas e terá salário de 600 mil mensais, livre de impostos. Ele e o elenco do River passam no momento por um período de férias e sua apresentação ao Galo ocorrerá ao longo deste mês. Assim como o Hulk, o argentino de 31 anos só poderá ser utilizado a partir do Campeonato Mineiro. Com a chegada de Nacho, o Atlético atende a um dos mais antigos pedidos de Jorge Sampaoli. O treinador é apaixonado pelo futebol do Meia e insistiu tanto que conseguiu fazer com que a família Menin entrasse na parada para investir o dinheiro. Nacho também foi pretendido, nos últimos dias, pelo Vila Real da Espanha e por um clube dos Emirados Árabes. Porém, as ofertas de ambos foram inferiores às do Atlético, que garante assim seu terceiro reforço para 2021. Hulk, livre no mercado, e Johan, que será comprado do Palmeiras, foram as duas primeiras aquisições. E aí Legenda Adriana Zanotto